Tá vendo aquele letreiro maravilhoso? Estamos em Hollywood, mais precisamente na casa de Maíra Dias Gomes, que está nos recebendo neste lugar maravilhoso. Seja muito bem-vinda. Cara, esses são os lugares mais lindos de Los Angeles, com certeza, né? E dos Estados Unidos. E dos Estados Unidos da América e talvez do mundo. Caramba, fala um pouco sobre esse Hollywood Tower bizarro, que tem não só um lado histórico, mas também uma pegada meio assustadora e tenebrosa. Eu me mudei para o Hollywood Tower, que é o prédio onde nós estamos, há mais ou menos quatro anos. E eu já havia ouvido falar desse prédio porque ele inspirou o brinquedo da Disney, Tower of Terror, que quem já foi à Disney sabe, é o elevador que cai, o brinquedo mal-assombrado. Foi construído nos anos 20 e muitos dos maiores artistas do cinema Mundo moraram aqui, como a Marilyn Monroe. Ai, gente, que linda! E agora temos Maíra Dias Gomes também morando aqui. Nos compara a Marilyn Monroe, mas... E você tem alguma relação assim com um fantasma? Você tem medo? Você acredita? Porque tem toda essa pegada, né? Um dos motivos por faz eu queria me mudar para esse prédio é pela fama de mal-assombrado que ele tem, porque dizem que é um dos top 10 prédios mais mal-assombrados dos Estados Unidos. Mas você já viu acontecer alguma coisa? Eu não tenho a habilidade de ver ou ouvir espíritos, mas com certeza tem uma coisa muito pesada que qualquer pessoa que entra consegue sentir. E eu me mudei para cá porque eu estava escrevendo um livro que é um thriller, um suspense, e eu queria poder escrever pelo prédio e sentir uma vibe mal-assombrada para escrever o livro. Durante todo esse tempo que você morou aqui, você também trabalhou como jornalista, lógico, e você foi correspondente de vários veículos, inclusive Rolling Stones, então você entrevistou muita gente famosa. Muita. Quem foi mais marcante para você? Foi trabalhar no Black Carpet do Revolver Golden God Awards, para quem não sabe, é a única premiação de rock'n'roll de metal que existe aqui em Los Angeles, que é da revista Revolver. E eu fiz essa premiação acho que por três ou quatro anos, entrevistei todo mundo que você imagina do mundo do rock, desde Alice Cooper, Slash, Marilyn Manson, assim, todo ídolo do rock que você imagina ia a essa premiação. Isso foi bem marcante porque eu consegui conversar com muitas das pessoas que eu idolatrei a minha vida inteira. Que legal. E você, nesse momento, o que você está produzindo? Você está montando mais um livro? Você está continuando fazendo entrevista? É, eu continuo trabalhando como repórter e eu acabei de lançar o meu livro Finalmente Famosa, que está à venda em todo o Brasil. E a minha brinca também? Ainda não, ainda não. Em breve vai ser lançado aqui também. E agora eu estou basicamente tentando encontrar uma nova história, que não é muito fácil você encontrar algo em que você queira trabalhar por diversos anos, porque um livro dura muitos anos. Então tem que ser algo que você realmente sente e, enfim, sente uma paixão. Não. Não tem, veio várias coisas, mas nada ainda que eu tenha dito é isso. Então eu não quero ainda dizer que vai ser sobre alguma coisa que eu não tenho certeza. Mas é muito legal, eu adorei te encontrar. É sempre muito divertido. Também adorei. Obrigada por ter vindo me visitar. E eu queria que você me desse um rolê comigo aqui no prédio, que eu estou super curiosa para ver esses cantinhos bizarros. Vamos dar uma voltinha no prédio mal assombrado. Vamos nessa. O meu plano era te levar no famoso elevador, que tem a fama de ter caído e inspirou o brinquedo da Disney. Porém, logo hoje, está fora de serviço. Então, infelizmente, a gente não vai poder descer aqui. Esse é o famoso elevador, ele é o elevador original dos anos 20. E qualzinho do brinquedo? Que inspirou o brinquedo. Caramba, que beleza. Não, gente, voltou a funcionar. É sério. Não, 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 é óbvio. Olha, olha. Vai filmar. Parou, não, né? Eu não vou mal nem fudendo. Será que eu não conserte a Mari que eu tirei uma foto recentemente nesse espelho e atrás de mim dá para ver, tipo, uma plasma, assim, uma coisa meio transparente que parece a forma de uma mulher. Depois que eu postei, eu percebi que chegou o nosso riot. Mas eu não vou nem fudendo. Mas eu não vou nem fudendo descer. Lógico que você vai. Quero que a gente vai. Para o céu. Nossa, e dá para devagar ainda. Ih, está funcionando, será, gente? Vamos filmar. Coragem. Coragem, pessoal. Uau! Não pode cair, hein? Você vai nem falar um negócio sobre isso. Olha como ele fecha devagar. É no 1? É. É o mesmo lugar desde 1928. Acho que é... não sei se é 1928 ou 1922. Lá embaixo a gente checa. É um pouco claustrofóbico, né? Até porque demora um pouco pra chegar. Gente, imagina a Berlin aqui, apertando o botãozinho. Chegou, graças a Deus. Sobrevivemos. Sobrevivemos ao elevador. Deixa eu te mostrar um pouco da história deste lobby. Ai, é linda demais! Dizem que a Carmen Miranda se casou aqui nesse lobby. Quando eu tô aqui, eu fico imaginando sempre umas pessoas dançando, umas pessoas mortas. Talvez ainda tenha, é que a gente não consegue ver porque são fantasmas. E a gente ainda não tem capacidade assustada. Não somos médiuns o suficiente. Eles estão aqui se divertindo. Mas eu queria levar a Mari num canto que pra mim é o canto mais mal assombrado do prédio inteiro. Eu fico com falta de ar. E é bem aqui. Pra mim, é esse corredor. Esse corredor é assustador. Realmente. Uma coisa meio iluminado, assim. Ai, gente. Até deu um revivo. Que que era um triciclo, não era? Então, no Halloween, tem uma médium que chama os espíritos aqui no prédio. E a gente meio que caminha pelo prédio procurando onde são os locais com maior atividade. Um pouquinho de frio na barriga. Um pouquinho de frio na barriga. Dá um pouco de frio na barriga. Dá um pouco de frio na barriga e coração dá uma acelerada. Um pouquinho de frio na barriga. Um pouquinho de frio na barriga. Um pouquinho de frio na barriga.